Aquele pintinho tá ali, ó, procurando a mãezinha dele e não encontra, ó lá. Vamos ver ali o carneiro. Tá vendo, gente? Tá vendo aí vocês, gatinhos? Vão atrás, me acompanha. É gato, é cachorro, é galinha. Aqui na roça é bem assim, ó. Tá vendo que eu tô aqui no meio do deserto. E ele, gente, ele tá dormindo, tirando o sono de beleza. Olha, tá tirando o sono da beleza. Tá de sapato, gente. Ó, ó, achou até um sapatinho. Vocês já viram bode de sapato? Esse calço, ó. Ó o sapato dele, gente. Ó, tirou. E aí, ó. Ó, pra lá. É ali, ó, perdi um bú. Peguei um bú, ó. Sai, sai, sai daí, pode. Deixa eu passar. O que é isso? O que é isso? É isso aqui É um sloveno